Tu és Santo Tu és Santo Poderoso Tu és digno De todo louvor Seguirei Teus caminhos Te amarei Pra sempre E eu canto E louvo Ao lerem Que é digno E eu danço Me prostro Diante De Ti Eu canto E louvo Ao rei Que é digno E eu danço Me prostro Diante De Te Tu és meu Deus de paz Quero viver Minha vida em Ti Cantemos! Tu és Santo Tu és Santo Poderoso Tu és Santo Poderoso Tu és digno Tu és digno De todo louvor De todo louvor Seguirei Teus caminhos Te amarei Pra sempre E eu canto e louvo Ao rei que é digno E eu danço e prostro Diante de Ti E eu canto e louvo Ao rei que é digno E eu danço e prostro Diante de Ti Tu és meu Deus e paz Quero viver minha vida em Ti E eu canto e louvo Ao rei que é digno E eu danço e prostro Diante de Ti E eu canto e louvo Ao rei que é digno E eu danço e prostro Diante de Ti Tu és meu Deus e paz Quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus e paz Tu és meu Deus e paz Quero viver minha vida em Ti O O O O O O O Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aplauda o Senhor! Aleluia! Tu és o Senhor, o Rei dos Reis Todo-Poderoso, o Senhor das Leis Deus Emmanuel, o Grande Eu Sou Príncipe da Paz, que ressuscitou Venceu na cruz, dando salvação Trazendo vida, paz e libertação És o alfa, o ômega, princípio e fim Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Diga isso bem forte nesta noite Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Senhor 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 Jesus Deus de paz Deus de paz Deus de paz Deus de paz